Item 19, processo 48.500.33.31.2011.58. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Interelétrica de São Francisco em face do despacho 3052 de 2012, que manteve o AI 105-2012 da SFE. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 2 de 10 de 2012, na 37ª reunião da diretoria, foi decidido não conhecer o recurso interposto pela CHESP ante a intempestividade verificada. A decisão foi emitida o despacho 3052 de 2 de 10 de 2012. Em 5 de 11, a CHESP interpôs pedido de reconsideração contratar a decisão por entender que o recurso era intempestível. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria não exerceu parecer em relação a esse caso, mas a discussão aqui quanto à tempestividade é colocada por força de um fax enviado pela CHESP, que ela diz que foi no dia 11 de julho, ao passo que o recebimento e processamento desse documento pelo SIC é no dia 12. Então, na verdade, a presunção é de que essa declaração do agente público que recebe a peça é que tem a presunção de veracidade. Então, portanto, a Procuradoria entende que o recurso era mesmo intempestível. Então, se opina pelo não provimento do pedido de reconsideração. Eu sempre peço parecer para recurso, pedido de reconsideração. No caso, não foi feito, porque o título também do processo acabou me confundindo. Na realidade, isso é um agravo. O processo foi normalmente distribuído para mim porque eu fui o relator original. A CHESP interpôs um recurso para mim, um agravo, dizendo que o pleito deles anterior não era intempestível. É intempestível, claramente, está no parecer da Procuradoria do processo original. E, por incrível que pareça, esse pedido de reconsideração, para mim, um agravo, também é intempestível. Ou seja, infelizmente, esse era o tipo de caso que eu acho que eu não entraria para a pauta de jeito nenhum, mas só ontem percebi que, na realidade, isso aqui poderia ser objeto de uma decisão monocrata. Mas é um agravo ou um pedido de reconsideração intempestível de um recurso que, originalmente, também era intempestível. Diante do exposto, o que conta do processo... Portanto, aqui, o voto exauriu a esfera administrativa. Então, o voto por não conhecer do pedido de reconsideração, eu chamei assim, da CHESP, por estar exaurida a análise na esfera administrativa, conforme o inciso 4 do artigo 63 da 9.8499, mantendo na íntegra do espaço 3.052, 2012. Aliás, a empresa já pagou a multa. O que é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por não conhecer do pedido de reconsideração da CHESP, por estar exaurida a análise na esfera administrativa, conforme o inciso 4 do artigo 63 da lei 9.784, de 99, mantendo na íntegra o despacho 3.052, 2012. Obrigado. Obrigado. Obrigado.